Diogo, bem-vindo, cara. Parabéns, Deus te abençoe, tá bom? Tudo de melhor pra você na sua vida, viu? Essa música é onde a gente vai, no Brasil inteiro. Sempre a gente chama as pessoas pra participarem nessa música, porque essa música é um hino. O nome dessa música é Sorria, que eu tô te filmando. Vamos aí, vai. Vamos, Diogo. Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo as canções, teu carente, teu carente Quando você não morra do meu lado Esquece o meu sonho do passado Vem comigo e tenta ser feliz Falando para te dizer que, eu ia me dar resultado Me deixando que me exagerar Minha que deixe... Professor William, cadê vocês mocham? Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu não se tenho formando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Eu quero ver você tão triste assim Sorria, sorria, sorria Sorria que eu estou te enviando Sorria o coração na minha vã O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Eu quero ver você tão triste assim Vamos aí, vamos aí, vamos aí Toda vez que eu deixo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo dois anjos Tô parente Tô parente Vai, vai, vai Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Vai, vai, vai Eu te dizer que é tudo errado Deixa eu logo ser teu namorado O resto é o destino e quem diz Solta a voz, mochê! Diferente Sorria que eu estou te enviando Sorria o coração tá gravando Seu nome é aqui dentro de mim Sozinha que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você, não creste assim Sozinha que eu tô te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome é aqui dentro de mim Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você, não creste assim Não quero ver você, não creste assim